Deixados para trás Deixados para trás E a grande tripulação Os que subiram o destino É cião Estamos perto do final O grande dia vem chegando aí Enquanto muitos dormem desapercebidos Desacreditando A igreja para subir Está se preparando Não é criticada, não é ficção O arrebatamento é real, irmão Os acontecimentos apontam no final Jesus está voltando Será deixado para trás Se não obedecer E não ouvir a voz de Deus E não compreender Que só Ele é Senhor É o Deus dos deuses Vencedor Ele é vencedor Vencedor Vai ser forte Será inexplicável Vai acontecer Quem não acreditou Vai se arrepender Quando vê o céu se abrindo E Jesus voltando Deixados para trás Porque não obedecerão Deixados para trás Porque não ouvirão A voz de Deus Não é conquistada, não é ficção O arrebatamento é real, irmão Os acontecimentos apontam pro final Jesus está voltando Será deixado para trás Quem não obedecer Quem não ouvir a voz de Deus E não compreender E só Ele é Senhor É o Deus dos deuses Vencedor Ele é vencedor Vencedor Vai ser forte Será inexplicável Vai acontecer Quem não acreditou Vai se arrepender Quando vê o céu se abrindo E Jesus voltando Deixados para trás Por que não obedeceram Por que não obedeceram Por que não ouviram A voz de Deus E quando isso acontecer A igreja lá no céu Vai cantar assim Glória 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 Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Vencedor E estarão dois no campo Um será tomado E o outro será deixado Para trás Descendo Vem Jesus Jesus Jesus